Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bia, happy birthday to you. We love you Bia, hope you have a good birthday. Oi Bia, a gente tá passando aqui só pra te desejar um feliz aniversário, repleto de alegrias, muitas conquistas, que você continue sempre essa pessoa iluminada, cheia de saúde, que alegra todo mundo, todo lugar que você tá. Você é uma pessoa radiante, tudo de melhor na sua vida, você é uma pessoa incrível, uma amiga, uma pessoa que a gente pode contar sempre e que você aproveite muito o seu dia e... feliz aniversário, é muito bom. Hey sis, I wish you a happy 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 21st birthday, you know I miss you terribly and I wish I could be there, it's been a day with you and celebrate with you, but I hope you have an awesome day with your friends and family and I can't wait till I get to see you again and hug you again, um I hope your day is as amazing as you are and you better eat some cake from me, okay, one of you. One, two, three, happy birthday Bia! My brother, my brother is dying! Happy birthday Bia! Hi Bia, I hope you have a very happy birthday, we miss you so much, we love you, and we love Tyson and miss him too. We hope you have the best birthday and you get to come home and see us really soon, but look, snow, lots of snow for your birthday. So, you could be here freezing with the rest of us. Have a good day sweetheart, we love and miss you. Mwah! Happy birthday! Happy birthday Bia! Hope you have a wonderful day, we love you and miss you! Happy birthday Bia! Hope you were here! Oh dear! Tell your mom and miss you! Tell your mom and everybody said hi! I know this is the first time! Parabéns pra você! Tanana, nanana, oi amiga! É, eu sei que você não gosta de aniversário, eu sei que, nossa, né, você repudia aniversário, mas você vai aprender a gostar, porque eu sou sua amiga, foi dia que você nasceu, que essa donzela nasceu e você precisa aprender a gostar. Amiga, brincadeiras à parte, você é uma das pessoas mais especiais da minha vida, eu torço e oro pra que tudo na sua vida dê certo. A gente já partilhou de N momentos tristes e felizes e todas nós estávamos juntas, tivemos momentos que achamos que, nossa, Deus, não vai continuar amizade ou algo do tipo. A gente nunca entendeu o porquê Deus nos uniu. Pelo menos a gente não entendia pouco tempo atrás e percebeu, depois que tudo aconteceu, o quanto nossa amizade é importante para ambas. eu agradeço a Deus pela sua vida, pela mulher batalhadora, corajosa, empenhada, amiga, parceira que você é. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário disso, porque pra mim é um privilégio partilhar de todos os meus momentos. Você sabe quando eu não tô bem, mesmo sem eu dizer nada, você sabe quando eu não tô bem. Você tem as palavras certas no momento certo, você me dá apoio. A gente brinca que até eu sou a emoção e você é a razão, só que as duas unidas é uma só. Você é minha inspiração, já falei isso pra você, de mulher, de pessoa batalhadora, de coragem. Peço pra que nesse ano que se comece na sua vida, todas as coisas boas aconteçam na sua vida. Vai sim passar por tristeza, vai sim chorar, mas com certeza você vai dar risada, você vai rir, você vai ser feliz. Nós estamos começando um novo caminho juntas, que vai ser de desafios, mas que em todos eles a gente vai estar juntas, unidas. E eu torço do fundo, minha mãe gritando com o Frederico, eu torço do fundo do meu coração que a nossa amizade nunca acabe, porque você é uma das minhas melhores amigas. E é muito, muito incrível tudo, tudo, tudo que a gente já passou a nossa história. A gente não sabe como Deus vê essa amizade mais pra frente, mas eu tenho certeza que é juntas, pra tudo que acontecer. Feliz aniversário, amiga, você é uma pessoa incrível, vamos comer pizza domingo, e eu te amo muito, parabéns mesmo. E tá, isso não me mata, porque eu fui uma das últimas, amiga, a mandar esse vídeo, porque eu tava pensando o que falar, porque eu sou uma pessoa tímida. Brincadeiras à parte. Super beijo, amiga, amo você, e até domingo. Oi, Bia, nós desejamos a você um feliz aniversário, muita saúde, que seja um ciclo muito abençoado, cheio de realizações. Amiga, eu quero te desejar um feliz aniversário, muita paz, saúde, alegria. Sabe que você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu sou muito grata a Deus por ter te conhecido. Que venha muitos e muitos anos de vida, que todos os seus sonhos se realizem, que Deus abençoe muito, muito você. Saiba que pode contar comigo pra tudo, todos os momentos, sempre que precisar, estarei aqui por você. Te amo muito, amiga. Feliz aniversário. E aí, Bia, tudo bem? Tô vindo aqui pra te desejar um feliz aniversário, muitas felicidades na sua vida, e tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando, trazendo tudo de bom, porque você é uma grota muito boa, eu sei que você merece. Um abraço. Parabéns, Bia! Parabéns, Bia, muitas felicidades, que você siga sendo essa menina exemplar, que a gente amou desde o primeiro contato com você, guerreira, determinada, firme, simpática, uma gracinha de pessoa. Que Deus te abençoe muito, muitas felicidades, e um beijo de todos nós. Beijo, Bia! Oi, prima. Oi, Bia. A gente veio te desejar um feliz aniversário, muita saúde e paz. Que o seu dia seja maravilhoso. A gente te ama. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Bia. Parabéns, Bia, tudo de bom. Um beijo pra você. Parabéns, Bia. Parabéns, Bia. Oi, Bia. Oi, Bia. Boa noite. Eu passei aqui pra desejar a você toda a felicidade do mundo, que você merece. E que você seja muito, 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 muito feliz. Sempre. Um beijo. Bia, parabéns pelo seu dia, que o Senhor Jesus continue te abençoando muito, que os seus sonhos se realizem, que você seja muito, muito, muito feliz, tá bom? Um abração daqui do Texas e a gente te espera, tá bom? Parabéns. Hi, guys. I just wanted to say, uh, happy birthday to Bia. Sorry, I look like crap. I've been working all day, and I'm tired about my bedtime here. But I hope you have a good birthday tomorrow, and make Tyson take you out someplace really nice. Carissa, she's at work, or I'm sure she would, uh, happy, wish you a happy birthday, too. So, me and Norb and Duny, we just got back from French Lick. We went and got pizza tonight, so we're gonna have pizza and breadsticks. Yummy. And I gotta work in the morning, so, uh, miss you guys, I love you both, and, uh, have a happy birthday. Bye. Hola, Bia, es tu cumpleaños? Ooh, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a Bia. Feliz cumpleaños a ti. Y muchos más. Yo te quiero mucho, Bia. Besitos. Happy birthday, Bia. We miss you. We miss you guys. Mwah. Hey, Bia, just wanted to take a minute and tell you happy birthday. Wish you were here celebrating with Dad and I. Happy birthday, Bia. Abby's in the back. We're on our way to a ball game, but wanted to stop and tell you that we miss you. We hope you have a very happy and blessed birthday and year, and hope to see you very soon. Love you, sweetheart. Happy birthday, Bia. Happy birthday, Bia.